Abertura Brave Star Numa era distante e num local bem longe, o planeta Novo Texas flutua no espaço. Um céu com três sóis, terra do metal precioso, o Kerium, um planeta dominado pelos malveitores. Mais um dia surge um homem da lei, com os poderes do Falcão, do Lobo, do Puma e do Urso. Protetor dos fracos, um homem vindo de longe, campeão da justiça, delegado Brave Star. Brave Star Brave Star Brave Star Brave Star Criança Selvagem Versão Brasileira Air Verde Richemis Malditos abutres de areia Aqui é o mais longe que eu pretendo ir Daqui pra frente é muito perigoso Mas e quanto a cidade perdida? E quanta criança que você viu? Bem, eu estava sendo perseguido pelos coiotes Quando eu vi a criança Talvez eu tenha apenas imaginado Eu quero que saibam que na minha opinião Esta cidade perdida não passa de pura imaginação E quanto a você, Jennifer? Não explorou o suficiente? Não, chegamos longe demais pra pararmos agora Ninguém conseguiu chegar tão longe nessas terras desertas A não ser que a criança que o Zeke acha que viu seja real É o motivo melhor ainda pra continuarmos Se a encontrarmos, devemos trazê-la de volta pra civilização Bem, se perguntarem pra mim Acho que tudo isso é uma perda de tempo Quem já ouviu falar em uma criança selvagem, hein? É, e agora? É, e agora? Sim, isso, e agora? Até mais tarde, desculpem o trabalho Vamos atacar agora, companheiros Não, ainda não Vamos esperar que o sol esteja batendo direto Nos ovos deles É, sim, sim Assim nunca vão saber o que foi que os atingiu, não é? Zeke aqui teve a ideia certa Eu bem que queria estar de volta ao Fort Carrey Qual é o problema, companheirão? Você não quer encontrar a cidade perdida? E pra quê? Não fui eu que a perdi Puxa, esse sol está muito forte Coiote! Opa! Está na hora da festa começar Essa é pra vocês, seus patífers Pare de atirar, companheiro Força do urso! Isso vai pulso pra correr Vamos continuar andando Fiquem longe de mim Ele é humano Não, eu não sou nenhum humano súdio, não Eu sou a criança selvagem Você está machucado? Não, a criança selvagem é forte demais para se ferir Bom, mas se eu colocar esse remédio Você vai se sentir melhor, tá bom? Bem, sabe, você não é como os outros humanos Você é gentil Então, não vai se importar se eu der uma olhada na sua mão Será que o analisador terá um registro da mão dele? Terá sim, se ele tiver nascido nesta galáxia Quando o bebê sujeito vagou pelo deserto Procuraram por seus pais durante meses Finalmente foi deixado no novo Texas Destino ignorado Este não sou eu, a máquina está mentindo Eu quero os meus coiotes agora Coiotes? Aqueles patifes horrorosos? Eles podem ser maus para todos os outros Mas parece que com este garoto eles foram muito bons Ah, mas eles deixaram ele para trás quando machucou o pé, não foi? Bom, esta é a maneira dos coiotes Cada um olhando por si, família ou não Bem, filho, nós vamos ajudar você a encontrar os seus coiotes Ajudar a encontrar? Eu não preciso de nenhuma ajuda de vocês Os coiotes são a minha família Eu os encontro E então eu vou levar todos vocês de volta para a cidade E descobrir por que estavam atirando em nós Os coiotes vão ficar livres como... como um vento Eu não vou com vocês Isso nós vamos ver Estão deixando um rastro bem claro Nem vamos precisar do optimizor Vamos embora, vamos filho, suba na garupa Eu já disse que não vou com você Eu vou é com você Ah, garoto Lá vamos nós para o tumulto Aonde foi? Olha, um túnel Atenção, se cuidem, coiotes Aqui vamos nós Olhem, olhem só para isso A cidade perdida Eu acho que os coiotes usam este lugar como esconderijo Você ia nos poupar muito trabalho se nos dissesse onde é o esconderijo deles Nada disso Se você quer encontrar os coiotes, você mesmo procura Bem, companheiro, eu acho que é melhor você acionar o módulo de luta Já não era sem tempo Agora eu vou pegar os coiotes maus Agora eu vou pegar os coiotes maus Eu acho que está na hora da criança selvagem escapar O seu amiguinho está pensando em fugir Pegue um pouquinho mais com a gente, por favor Tá certo Talvez a criança selvagem fique com vocês Um pouquinho mais, mas só um pouquinho Agora, o que é isso aí, afinal? Eita, o que está acontecendo? Amigão, onde é que você está? Ele estava aqui agora mesmo Furacão, onde é que você está? Vocês não gostariam de saber? Vocês não gostariam de saber? Quem é você? Furacão, onde é que você está? Você não acha que os coiotes o pegaram, não é? O que houve, criança selvagem? Você sabe de alguma coisa? Quem é que está rindo? Eu não sei, mas eu posso... Sentir o cheiro É algo muito estranho Não é um coiote Não é um humano E não é o cavalo que vocês chamam de furacão Pode sentir a diferença entre os cheiros de cada um? Eu posso fazer tudo o que os coiotes fazem Parece que você não é o único com os poderes dos animais Eu acho que você tem razão Eu recebi os meus Mas parece que ele aprendeu dele Ele está furajando o furacão Talvez nesta direção Mas onde é exatamente? Pode nos mostrar o caminho? Talvez Mas o que vai acontecer depois que eu mostrar comigo e com os meus amigos? O que você acha, juíza? Podemos fazer um acordo? Não, porque assim nós estaremos infringindo a lei Eu não posso Eu prometo Digo para eles não infringirem a lei Então tudo bem, filho Mostre o caminho Minha nossa Esse lugar é enorme Seja quem for Eu gostaria de saber o que ele acha de tão engraçado São as suas caras bocas humanos É, bem Eu acho que eu tenho a impressão de que esse é o mesmo cheiro E foi ele que pegou o seu amigo Cuidado Seja quem for Ele está atirando Muito bom, humano Você até que sabe correr muito bem Velocidade do Pumba Onde é que você está? Apareça de uma vez Muito rápido também Mas eu também sou rápido Viu o que eu disse? Quem é ele? Deve ser alguma espécie de alienígena Não é não Agora eu sei É Zarco, o caçador Ele é o último representante dos antigos Os antigos? Quer dizer as pessoas que construíram a cidade? Sim Eu, criança selvagem Nunca o vi Mas conheço o cheiro dele Ele vive sozinho Não incomoda os colhotes Você pode seguir o cheiro dele? Por aqui, humanos Talvez precisem mesmo de óculos O que você quer? Ai! Jennifer Está bem, Zarco Agora, chega disso Você não vai machucar a moça Criança selvagem Zarco, o caçador O que você caça? Crianças? Eu não estava atacando Por que ele me atacou? Ele nem conhece muito bem esta mulher E mesmo assim arriscou a vida por ela Porque ela foi gentil com ele Foi por isso E agora, moço É melhor me dizer quem é você E o que é que você fez com os meus amigos Você me desafia, humano Ou você é muito valente Ou muito tolo Você entendeu tudo errado, parceiro Eu sou a lei Eu faço minhas próprias leis E eu sou o Zarco O último da minha raça E o melhor dos caçadores em todo o cosmos Para mim, você só caça pessoas Você e os outros adultos fazem parte da caçada Mas eu, eu não queria fazer mal com o garoto Como poderia? Ele me faz lembrar alguém Que amei muito Ninguém pode ditar as próprias leis sem machucar outras pessoas, Zarco Assim, como o delegado do Novo Texas Eu estou prendendo agora Algemas! Como ouça pensar que pode me prender? Se você acha que eu não posso É melhor me dar um bom motivo Meus anéis de energia vão mostrar a você Eu acho que já é o suficiente Se aquele garoto não tivesse me conmovido Eu jamais seria tão indulgido com você Outras pessoas já tentaram e desistiram de me prender Você é corajoso Mas para um garoto tão pequeno e tão fraco É preciso ter muito mais coragem ainda Eu já tive um filho tão corajoso quanto ele Teve? O que aconteceu? Ele morreu tentando salvar a minha vida E eu amava tanto E eu amo os meus amigos e quero que os liberte Chega de conversa, fiada Isso só me faz pensar Eu preciso caçar e não pensar Vou dar-me uma chance Depois de descansar um pouco Eu vou caçar você Você pode tentar escapar Ou pode... Tentar me caçar Zarco! Onde é que você está? Onde estão os meus amigos? Xamã? Xamã, você pode me ouvir? Eu estou aqui, meu filho Você viu? Você já sabe? É claro Não sou eu, Xamã? O que eu posso fazer? Eu não sei se posso derrotar este Zarco Ele é tão forte Mesmo assim, eu preciso lutar para salvar meus amigos Ahm... Você diz que precisa lutar Mas lutar tem que ser a resposta Mas de que outro modo eu posso salvá-los? Você pode ensinar a Zarco Que existe um caminho melhor O caminho do amor Amor? Eu não compreendo você, Xamã? Você vai ver Você vai compreender A violência é fraca O amor é forte Amor? A bola de luz A moça boa O que aconteceu a ela? Se encontrarmos Zarco Podemos tentar libertá-la E ao meu amigo furacão Você vai me ajudar? Eu vou ajudar você Venha Venha comigo Eu vou encontrá-lo Zarco está ali Olhos do bastão Fique aqui Eu não quero que se machuque outra vez Está de volta, mano Eu voltei pelos meus amigos Eu não vou atacar você, Zarco Então você perdeu Onde está a moça, Zarco? Solte ela agora! Não, fique longe É muito perigoso É muito perigoso Precisamos salvar a criança Eu não compreendo Você pode ensinar a Zarco O caminho do amor Escolha, Zarco Use sua violência contra mim Ou deixe que o amor que você teve Por seu filho Salvar esta criança O botão Desliga agora! Eu estou contente Que você esteja salvo, garoto Mas O que é que eu estou dizendo? Você tocou o meu coração Eu não sou mais Zarco, o caçador Apenas Zarco, o homem Você é um homem valente Por me enfrentar sem medo Eu devo parecer um todo para você Nem um pouco Mas se a criança realmente o comoveu Então solte os meus amigos A moça boa Que abuso, moço Eu e você agora vamos ter uma conversinha Espere aí, companheirão Temos algumas contas a acertar Zarco Das duas, uma Ou eu prendo você por ter prendido meus amigos E o levo para Fort Carion Onde eu tenho uma cela pronta E esperando por Zarco, o caçador Ou Zarco, o homem Deixa livre o amor que está em seu coração E dá um lar para esse garoto Que precisa de um amigo E talvez até mesmo de um pai Eu gostaria de ficar com ele Se ele puder me perdoar por ter o machucado Olha Sabe, os meus amigos coiotes Cuidaram muito bem de mim Mas Eles eram maus Muito maus para os outros Eu gostaria de ter um amigo Que fosse bom O que que deu em você Para pensar numa solução dessas Ah Foi só uma coisa que Xamã me disse O amor pode parecer fraco Mas é a coisa mais forte do mundo Eu acho que hoje não era o nosso dia Para colocar gente na cadeira Eu gostaria que todos os dias terminassem assim Vocês sabem Hoje o meu amigo Xamã me fez lembrar de uma coisa muito importante Você diz que precisa lutar Mas por que lutar precisa ser a resposta? Mas de que outro modo eu posso salvá-los? Você deve ensinar a Zarco que existe um caminho melhor O caminho do amor O amor é o melhor caminho para resolver os problemas Amar é respeitar o outro procurando entendê-lo É ouvir o que ele tem a dizer Falar e ouvir é sempre melhor do que lutar Eu falo com vocês outra vez Falar e ouvir o outro procurando entendê-lo 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 Falar e ouvir o outro procurando entendê-lo